Aê galera do YouTube, tô aqui mais uma vez com o Zoinho, o Zoinho vai colocar a cela novamente aqui em capricho Vai mostrar o processo, como é que tá ficando a doma do cavalo, né Zoinho? Isso Que a galera já acompanhou, já tem dois vídeos aí no YouTube mostrando o cavalo que ele tá amassando, o cavalo manga larga dele E o cavalo, vocês vão ter uma surpresa boa com esse cavalo hoje, vocês vão ver como é que tá ficando esse cavalo E como é que já tá ficando o rojão desse cavalo A diferença, né Wesley? A diferença A diferença E aí vocês vão ver o que é o cara saber e entender o que é um animal Porque ele já comprou esse animal dizendo que era bom Não foi? Já comprei bom Já comprou sabendo Agora vocês vão ver, eu sei lá, pra ver a diferença de antes e de agora Pronto E aí agora vocês veem como é que já tá, viu? Porque teve alguém que comentou que eu montei errado no dia, mas... Vocês vão ver como é que monta errado Mas é assim mesmo, né? A gente monta errado e depois volta a montar certo Vocês vão ver como é que monta errado, como é que um caba monta errado Cada passo é mais Aquele primeiro vídeo que a gente postou dele, galera, ali era pra pular mesmo, ali era pra animal pular O plano do vídeo era pular mesmo, né? Era Era a primeira montada do cavalo, pula mesmo e a gente também queria que ele pulasse mesmo pra galera ver Como que Zóinho sabe montar, entendeu? Mas a segunda vez que ele selou já não foi mais nem em tronco, já foi normal Foi diferente, né? E agora... Ele vai selar aqui agora, normal, que nem os outros animais E vai sair, vocês já vão ver, o cavalo já tá caminhando de passada profissional É Né, Zóinho? Tá bom Vamos acompanhar, chama, chama Então... É assim, Zóinho, agora repara as diferenças, ó Aí Viu? De quando só ia selar todo marrado nela Verdade O cavalo já não puxa mais o cabresto Hoje já não puxa mais o cabresto O processo dele agora já tá sendo... Outro Outro Certo? Não tá... Não tá 100% Não, mas não tem como, já montou umas 5, 6 vezes no máximo Pra vocês verem Não tá 100%, mas... Já tá 80%, viu? Já tá 80% 80% já tem Vamos fazer uma atuadinha aí pra capricho, vá Ei... Boa tarde, galera Olha a capricha ao meu lado Tô ajeitando capricho Que medalha tá cansado Ele vai substituir As minhas pegas de gado É show Aí, já tá pegando a cia ali por baixo Tudo tranquilo Galera, a verdade é uma só É porque os homens aqui Tanto o pai como o filho Os homens entendem de domar o animal É as oficinas dos cavalos aqui Não tem como não... O homem sabe domar a coisa, sabe? Aqui cada dia passa Tem que ficar mais manso, né Wesley? Com certeza Cada dia passa A gente quer que fique mais manso Não é ficar mais bravo, né? Uhum Porque aí... Aí se for assim Não tá aprovando o serviço, né? Verdade Não tá Mas a diferença É grande, né Wesley? E mais Pra quem não tava Pra quem se eleva num tronco, né? Com certeza Já tá dando pra turma ver aqui Já tem melhora Já tem melhora Agora a turma tá ansiosa pra ver aí A caminhada dele Vai ver agora Né? Vai ver agora E você já me falou Que o bicho já tá saindo bom Tá caminhando bom Basta capricho Basta capricho Aí Aí capricho Aí Ande Ande Ande, socorro Ande Aí, ué Já pode montar Solta aí, ó Antes era amarrado Tinha que ter dois, três homens, né? Uhum Pra montar Hoje a situação é essa aqui, ó Já mudou a coisa, né? É botar o pé na cela Ou... Ou parada Ou parada Aí Viu? Que beleza Então Cada dia passa A gente tem que achar melhora, né? Com certeza Você vai ali pra aquela maiada ali, ó Mas Pode ser fazer umas rodadas com ele ali Pra mostrar Como é que tá ficando a passada do capricho Aí você vai sempre me rodando, viu? Não muito longe de mim Se não Não mostra direitinho Isso Aí, galera E aí O que é que vocês estão achando? O que é que vocês estão achando do potro capricho? A evolução Olha como é que tá, ó Passa picado Chega a tá cortando, ó Ó E aí Dá pra vocês? Vocês estão pensando que o negócio aqui é Aí Já tem posição de cabeça Tá ou não tá ficando bom, Igor? Tá Tá ficando diferente, não tá não? Só que tá de parabéns Tu é doido, mano Aí, galera Chega a peneira, poxa Vai dar isquinho É claro que ele ainda não tá ainda Não tem como também, né? Com tão pouco tempo de Aí, aí Ele ainda não tá 100% Ele ainda Fica mexendo com a cabeça ainda Ele ainda tá É Mas é um cavalo que vocês estão vendo que Já tá pronto Já tá pronto, já Aí, agora faz, ó Olha aí Olha aí Não, não tem choto não Não, aí é Passa picado Chega a peneira Olha aí, galera Tá vendo? Então, pra muita gente aí Que criticou a primeira vez que montou Que bateu no animal Isso aqui Ali é a primeira vez Tem que fazer aquilo ali, galera Que é pro animal ter respeito Também pelo montador Se você também não fizer uma O que ele fez naquela primeira vez ali O animal fica Toda vez que você for fazer Ele quer tomar de conta Olha aí como é que tá aí A beleza que tá Tá vendo? A beleza que tá aí, ó Beleza, beleza, beleza Uma beleza pura Um showzinho de cavalo Um showzinho de cavalo mesmo Imagina aí daqui a um ano Um cavalo desse É, ele tá com um ano e meio de idade, né, Wendor? Daqui a um ano ele vai tá com dois e meio de idade Um ano de traquejo Imagina aí como é que ele não vai tá Passando devagar Passando, passando Passando, tá bom Aí Ô, capricho Vamos Tá bom, viu, Wendor? Tá É um banhão que eu montei É um banhão que eu montei Não dá rola nessa custão O rojãozinho dele é show, viu? Eu já tô quase querendo montar nele Qualquer hora, viu? Qualquer hora que eu montei Já pode montar É um banhão que eu montei, né, um banhão que eu montei É um banhão que eu montei É um banhão que eu montei É um banhão que eu montei Deixa só peneirar no cavalinho dele Ae Tá ajustado O cabeção tá muito falgado Tá em cima Tá ajustado Bora chegando pra cá Pra porta Já deu pra galera ver Tu é doido Tu já viu Ave Maria Se fosse um burro Já chama manso Se fosse um burro aí tá Olha o cabrecho O cabrecho tá pendurado muito aí Tá um show, fala a verdade Gostei Gostei muito não Viu mais um pouquinho que eu entendo aí Depois o povão vai ver né Vai ver Vamos ver alguma coisa Se é assim que monta Mas O capricho tá aí viu O capricho tá caprichado Caprichou 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 Eu tô achando que você não bota ele pra pôr agagado não No mato não Eu tô achando que você fica sem ele logo É Nós já batizou aí um valorzinho nele de 10 conto aí E eu tenho certeza Eu tenho certeza que qualquer hora o pessoal vem buscar ele viu É Já batizou um valorzinho de 10 conto aí Por enquanto Se ele ficar melhor vai render o valor É isso aí É Capricho é dojeira 10 conto 10 conto nós passa ele, não passa não? Depende Caprichinho Aí Chama, chama Valeu, valeu Eu dou 8 vinheta agora